E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso. E vamos te preparar o teu coração que eu vou trazer o que aconteceu na semifinal do freestyle Magnus Carlsen contra Abdu. Agora, o Magnus foi amplamente criticado pelos analistas porque nessa primeira partida da semifinal ele jogou de brancas o lance número 1, G4. Que é uma verdadeira porcaria. Assim como é a grobe, também não tem problema. Agora, fazer isso numa semifinal, claro, que isso aqui é TES 960. O G4 aqui ainda não é tão crítico como é o G4 no lance 1. Na posição padrão do xadrez, mas mesmo assim esse lance traz um alto risco para as brancas. Rafael, o Noruega perdeu esse negócio, vai cair por conta da grobe? É isso que esse vídeo vai te responder. Mas eu aviso, te segura na cadeira. Prepara a pipoca e vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. E antes de eu voltar para essa partida inacreditável, eu quero apresentar para vocês a maior escola de tecnologia do Brasil, a Lura. E do mesmo modo que no xadrez tu precisa melhorar as tuas peças, a Lura te ajuda a dar um upgrade na tua formação. Te ajudando a melhorar onde? No mercado de trabalho. Na Lura, tu vai aprender a programar desde o básico até o avançado, lógica de programação, front-end, data science, inteligência artificial, DevOps, mobile, entre outros. E lembrando, não existe nenhum pré-requisito para participar. Qualquer pessoa pode aprender, mesmo sem nenhuma experiência na área. Então, agora é só aplicar o checkmate. Clicando no link que está aqui na descrição, tu ganha 15% de desconto na matrícula para estudar na maior e mais completa escola de tecnologia do Brasil. Não fica de fora dessa, porque isso não pode ser mal jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas e norueguês, Magnus Calce atrevido ir para cima contra o Abdu. E como você já sabe, no lance número 1, o Magnus largou ele mesmo. G4ino, favorito de Rafaelito. E tá lá, o Abdu jogou técnico. Ele vai controlando as casas centrais. Agora, aqui, cavalo G3. E é por conta disso que ainda é um pouco tolerável esse G4 aqui no lance 1. Porque o peão na frente do cavalo é muito bom. Porque, olha lá, ele controla e apoia esses saltos futuros do cavalo. Mas não é tão fácil visualizar um cenário onde esse cavalo vai vir, por exemplo, para H5. Porque é isso daqui. Principalmente com o G6 chegando. Olha o que vai acontecer nessa partida. O Abdu jogou F6, é um lance lógico. Ele abre o bispo de G8. D4, já um lance bem otimista aqui do Magnus Calce. Já combatendo esse centro. Cavalo B6, cavalo D3 e agora D6. E nessa posição, o Magnus joga F3. Que é um lance super lógico nesse tipo de posição. Porque ele abre também o bispo dele. E aqui quem joga para cima, e um pouco mais arriscado, foi o próprio Abdu. Ele tomou em D4, bispo D4 e jogou C5. Com a ideia de C4. E aqui começa a bagunça do jogo. Porque nessa posição, o Magnus, ele abre mão do par de bispos. Rafael, e por quê? Por uma questão estratégica. Ele passa o cavalo para B4, o cavalo está muito bem aqui. Já que você não tem mais peões para tirar essa peça desse posto. Inclusive, pode surgir um momento de manobra. Onde você joga C3 e traz esse cavalo para D4. E o cavalo fica muito bem nessa casa. Bom, os dois estavam gastando tempo ali muito próximo. O Abdu aqui jogou com D5. Ele também quer abrir o bispo de casas escuras. E agora, C3 e o Magnus já estão controlando a casa de D4. O cavalo pode saltar para cá em algum momento. Bispo F4 foi jogado e nessa posição. E aqui vem a loucura. Porque o Magnus faz umas coisas estranhas, às vezes, na abertura. Mas ele sempre tenta justificar ou encontrar lógica, sentido, para o que ele está fazendo. E lembram do G4 e do cavalo G3 lá nos primeiros lances? Aqui, o Magnus joga cavalo H5. É um cenário completamente improvável que tu imaginasse o cavalo chegando na casa de H5 em uma posição como essa. Mas aqui até que faz sentido. Porque olha como o Abdu jogou. Ele jogou bispo H6 e agora o Magnus jogou F4. E claro, isso aqui não é o mundo perfeito para nenhum dos lados. O bispo do Abdu está trancado na estrutura por conta da torre de F1 e do cavalo em H5. Que é uma coisa raríssima. Mas também o cavalo do Magnus não está nessas coisas. Inclusive, nos próximos lances, os dois jogadores vão tentar reorganizar essa bagunça. Que virou esse flanco do rei com essas peças. O Abdu jogou com o Roque Grande. O Magnus, nesse momento, começa a trazer o cavalo para uma casa um pouco melhor. E agora o Abdu, do mesmo modo, começa a trazer o bispo dele para uma casa um pouco melhor. Inclusive, ele vai fazer o plano de tirar essa torre de F8 e tentar trazer o bispo para C5. Que é uma casa onde o bispo está muito bem. Bom, o Magnus jogou agora com E3. Dama D7. Dá-lhe um Totó no peão grobiano. O Magnus segurou com o Dama E2. Torre em E8. Agora, observem como ele vai pressionando algumas casinhas por aqui. O ponto de E3. E o Magnus aqui já percebeu o plano do Abdu de passar o cavalo para C5. De novo, nesse xadrez 960, a gente começa a ver as ideias profiláticas e o poder dos planos. Claro, isso acontece no xadrez também. Mas aqui já desde abertura. Porque não tem muita teoria nessa fase. Então, tudo são ideias sempre de planos, né? Observem que o Magnus vai defender o bispo C5 que está chegando. Ele joga cavalo C2. Rafael, como que vai defender o bispo C5 com o lance cavalo C2? Olha como seguiu. Bispo F8 para bispo F5. E por que o Magnus tirou o cavalo de B4? Porque ele quer jogar B4. Olha lá. Liberou essa casinha para colocar um peão. E ele segurou em C5. E aqui, tu pode até quebrar essa estrutura para ele tomar de passagem. Mas, tu ganha a casa de C5 momentaneamente. Mas, tu está abrindo aqui a minha torre na coluna A. E essa troca aí não é favorável para as pretas. Então, o Abdu aqui realmente abriu mão dessa casa de C5. E seguiu desenvolvendo. Olha lá. Bispo E6. Agora, H3 controlando a ameaça das pretas. E H5. Aqui, o Abdu começa a botar muita pressão no peão de G4. Lá da abertura. O peão está muito avançado. É o que o Abdu está dizendo. O Magnus agora jogou o cavalo D4. Olha lá. Centralizou o cavalo. Abrindo o bispo. Lembrando. Tem uma peça aqui que a gente não está tocando nela. Mas, que essa peça está muito mal. É o cavalo de H8. É o cavalo mais triste do planeta. Pode estar lá no cantão. Olha como seguiu nesse momento. Parece que o Magnus está perdendo um peão aqui. O Abdu tomou em G4. Claro. Se eu tomar aqui. Eu estou em maus lençóis. Uma poção como essa. O bispo entrando ali. Dama na mesma diagonal do rei. Só que o plano do Magnus. É o fino F5. E entraram no caos. Claro. O Abdu aqui não pode tomar esse peão de jeito nenhum. Porque eu estou tomando em E6. E tome com o que tomar. Tu vai levar bispo F5 na orelha. E está frito no dendê. Todo cravado. Então o Abdu recolheu esse bispeto. E agora o Magnus. Ele toma em G4. Mantendo a solidez. E o peão de G4 segue vivo. Pois trocaram por ali. Mas segue segurando um pouco do flanco do rei. O Abdu jogou a dama C7. Claro. Ele quer sair desses temas. De que o bispo pode entrar aqui ganhando a dama dele. Então o Magnus agora jogou a dama F3. Segurando o cavalo que estava ameaçado. E agora o bispo H6 trazendo o bispo para o jogo. Daí que o Abdu tem uma certa dificuldade. De encontrar uma casa boa para esse bispo. O Magnus está segurando. E nesse momento. O Magnus segura. Ameaça em E3. Bispo G5. Encontrou essa casa aqui razoável. E A4. O plano do Magnus está aos gritos. O que ele quer jogar? Ele quer jogar A5. E tentar abrir a coluna para a torre. Os dois jogadores já baixavam de meia hora no réu. É um momento tenso. Semifinal. E vem agora a troca em F5. E o Magnus passa o bispo para o jogo. Olha lá. Toma de bispo. E depois do lance rei G8. Nessa posição o Magnus joga o lance torre E2. Bom. É um plano. Que pode até passar um pouco despercebido. Mas o que o Magnus quer fazer. É ainda jogar o A5. Com a possibilidade de dobrar as torres na coluna. E criar até temas de mate. Porque agora. O rei não tem a casa de C7. Que a dama está momentaneamente aqui. E também não tem a casa de C8. Porque o bispo está controlando tudo por ali. Bom. É um momento importante do jogo. Porque agora que o Abdu começa a trazer aquele cavalo triste lá do canto. E ele só deu um lance com esse cavalo. Porque o Magnus tomou Rafael. É que curioso. Por que o Magnus permite que o Abdu fique com um par de bispo? E aqui vem o poder da avaliação. Porque o par de bispo é uma vantagem potencial de longo prazo. Mas é muito importante avaliar também a estrutura de peões. Observem que nessa posição o centro está fechado. Está tudo meio trancado aqui. O que é ruim para o par de bispo. O par de bispo joga muito mais em posições mais abertas. Onde as diagonais estão livres para as bispoletas darem os seus saltinhos. Mas essa posição não está bem assim. Então aqui o que o Magnus está argumentando. É que o par de cavalos está jogando mais do que o par de bispo. E olha como ele seguiu. Ele botou agora esse cavalo em F5. Como você vê lá. O bispo de Casas Claras está trancado. O bispo de E5 embora. Incomode o peão de E3. Está sólida a posição. E os cavalos estão jogando mais aqui nesse momento. O Abdu aqui ele passa a dama para E5. A ideia dele é trocar as damas e levar para um final. A posição está equilibrada. Mas tem uma certa tensão. E o Magnus agora segue o plano dele do A5. Tentando abrir essa torre na coluna. É que é um momento muito importante. Por quê? O Abdu aqui ele jogou dama E4. Com a proposta da troca das damas. Segundo a variação das máquinas. Teria um lance mais refinado. Antes do dama E4. Que seria tomar em A5 primeiro. Então tu toma em A5 primeiro. E depois tu joga a dama E4. Provavelmente o que o Abdu não gostou. Nessa variante que eu estou tomando de torre. E estou dobrando aqui. E assusta um pouco. Mas o rei ainda tem essa fuga por C7. Então ainda tinha um respiro ali. Embora seja uma posição muito complicada de jogar. O Abdu aqui ele jogou dama E4 primeiro. Falou. Não tem problema. Troca as damas. Vem como uma interrogação. Porque aqui possibilita para o Magnus. A troca das damas. E agora ele ganha o peãozinho de B6. E o problema todo. É que o Magnus não vai ficar com material a mais aqui. Porque o Abdu vai tomar o peão de G4. Mas tem uma diferença. O peão em B6. Tira algumas casas de fuga do rei. Cria vários temas de mate. Para cima do rei das pretas. E essa pequena sutileza de avaliação. É que deixa o Abdu numa situação delicada aqui. Porque agora o Abdu recupera o peão dele tomando em G4. E o Magnus prepara as ideias de mate. Olha como as ameaças chegaram rápido. Por conta do peãozinho de B6. Já existia apuro no relógio. Aqui é forçado. O cheque para trocar um par de torres. E diminuir aquele potencial de entrada na casa de A8. O Abdu jogou. Claro. Só que depois do lance de torre E8. O Magnus aqui vai arrebatar esse final. Com o plano de torre H1. Torre F8. E agora cavalo D6. E aqui. Até de maneira um pouco precipitada. A gente vai entender o que aconteceu nesse momento. O Abdu nessa posição. Abandonou. Essa partida. Rafael não acredita. Por quê? Tá tudo na entrelinha. As pretas estão praticamente em Zug. Tu não consegue fazer um lance bom. Sequer. Para essa posição das pretas. Porque o drama todo. É que está chegando agora a ideia de cavalo E6. Você sabe que esse lance. Toca a torre. Já tem a ideia de quebrar o par de bisse se for necessário. Mas é muito mais do que isso. Quando eu entro com o cavalo aqui. Tocando a tua torre. Eu ganho um tempo. Para passar esse cavalo para C5. E o peão de B7 está caindo. É um drama. Terrível. Observem que nessa posição. O lance sugerido da máquina. É. Jogar bispo D3. Por exemplo. Rei F2. E se eu volto. Na mesma formação. Meio que passando a vez aqui. Olha como as brancas arrebatam esse jogo de maneira rápida. Tu joga essa ideia. Sabe que a torre. Não tem nenhuma casa aqui. A única ideia. É. Para não perder a peça. É torre G8. Só que agora tu leva cavalo C5. Que está caindo. O peão de B7. E tu não tem como salvar mais isso. Por exemplo. Bispo E8. Para bispo C6. As brancas. Aqui tem um lance muito fino. Que é torre H7. Entrando na sétima fila. E quando tu defende C6. Tu leva B5. E está frito. No Dendê. A poção vai rápido. Você vai lá. Salva o bispo. Só que agora tu vai levar mate aqui. Esse. Esse. Cheque lá. E isso aqui é mate. Só para ilustrar. O potencial. Que ficou. Essa poção para as brancas. O Magnus. Ganha. A primeira da semifinal. E está no ar. A pressão. Dessa peleia. Observem que o Magnus fez aqui. 91% de pressão. É sempre. Uma pressão que assusta. Para a Chiesa 960. Uma pressão muito alta. O Abidu fez próximo de 85%. Embora marque ali algumas chances perdidas para os dois lados. Tem um certo exagero na avaliação da máquina. Nesses momentos. Com certeza. O lance crítico que decidiu essa partida foi o Dama E4. Onde o Abidu permitiu aquela tomada do peão de B6. Foi a partir desse momento. Que ele perdeu o controle dessa partida. Agora. Fica de olho nos resultados. Que durante o momento que eu gravo o vídeo. Já temos. Quem vai ser o finalista. Do freestyle. Observem lá. O Magnus. Ganhou. Essa primeira partida. Que a gente acabou de ver. Contra o Abidu. E hoje. Eles já empataram a partida número 2. Colocando o Magnus. Na grande final do evento. Agora. Aguardando. Quem vai vir. Da outra chave. Olha lá. Entre Caruana e Aronian. O Aronian está na frente. Ele ganhou a partida de ontem. E dependendo do resultado de hoje. Podemos já ter aí o finalista. De quem enfrenta o Nuruga. Vamos ficar de olho. Se tu está gostando da cobertura. Curtiu a análise. Não esquece de likear. E. Até os próximos. Tchau.